e é mais de nossas vozes e nossas vozes e aí vai ó eu tenho um vídeo que eu tava vendo lá a voz do Júnior tá uma hora tinha mano tava dando bem para escutar o Júnior tá todo mundo que é viado uma bosta não mas para esses outros vídeos eu consegui ouvir mas naquele ali parecia que tá multado sei lá e às vezes não liberou não liberou é não liberou não tá aí tá escutando pelo tempo de alguém é o seu de uma hora de uma hora de uma hora de uma hora hoje aí não sei o que tava assistindo hoje de trabalho eu escutei pelo menos eu escutei algumas vezes não há deve ser que tá um barulho porra minha voz é mó diferente viado do que eu escuto muito louco com essa porra que pariu não sei se é barriga mano é para cima do umbigo é barriga ou estômago é a primeira coisa que eu falei para não dar tudo esse cara velho não avisei para que dá para que dá eu já tô te chamando de garagem que abre a chamando o outro de braço eu falei para de dar o cara não vai velho aí não tem que ir para mim não é foda Mano, mas meu tiozinho vai nem graça, velho. Eu falei pra mim, mano. Dá pra mim que eu não preciso fazer nenhuma coisa aqui. Pô, seguiu a treta. As vezes um bala no grupo, né, velho? Não, eu só olhei o preto no grupo, velho. Nossa, velho. É, tava... não. É isso, mano. Que amor, é isso. Balta um tiro que eu não... Não, não. 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 Caralho! Caralho! Se eu tô não, não é nada não. Dá pra lá, mas pô, tá bom aqui! Eu falei, caralho! Que caralho! Tô um turno pro formato da contrairia dos cílios. Desligado o dispositivo! Mato cair, mato cair, mato cair! Tão para localizado, tudo conseguindo! Mato cair, mato cair! Nossa! Nossa chama! A chama que ta tendo, ta legalizado e eu da mãe de pato que é... Tá fazendo? Bora, 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 bora Mano tem hora que eu tenho que fazer um que tá funcionando na minha vida mais nenhum, Julinho Preciso de cobertura, recarregando Deitei um aqui já, hein Puta, dá o cu mas não faz isso, Julinho Dá o cu mas não faz isso Puta Neto Vamo runchar tudo junto, vamo runchar tudo junto Tá voltando por causa da Klayman, fica tardado Foi, eu fui Foda puta Ah, mano, esse maluco matou eu, viado Nossa, olhei muito O Marcel passou na frente, cara Que cara ai que merda O Marcel passou na frente e aí eu botei que vou ter que ir lá e é que às vezes não adianta não foi redshort demorou ali ele caiu e nem bosta do chão e aí então foi de filha da frente não mano ele passou na frente esse maluco velho eu parei na porta para destruir o que é que o cara ele entrou com tudo vai porra do o que é porque estourou e me matou e não dá pk não não dá porra eu tinha visto a forma do que é o que me dá uma meça com essa aqui eu subo para 12 e vou para bronze 3 pobre 3 quer dizer é a ideia mas não sou nada ainda vai faltar 500 pontos em um tempo é a coisa que eu vou ficar mais que o normal né mano e aí eu afundei mesmo o tapinha eu afundei mas eu vou eu afundei para não cair mano para não subir mesmo eu tô mais afundado tipo tipo eu tô mais afundado que o vítima da sua dimensão mano e aí 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 Você encontrou uma voca Pô, sai atrás e tem que ficar paradinho ali É, pô Porra, vem tudo dentro, velho Eu fui destruir a área aí, pô choque Agora eu vou morrer, tá Depois eu falaram, puta que pariu, já tá vindo Deixa eu ver no arde aí Não é no arde não, né mano Aí trole não, trole se vir Porra, que porra Pô, que é calco aqui, né Ai, caralho, meu Deus do céu Quem que vai ficar É o rapa, né Tem que ser o rapa, né É o rapa Porra, 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 porra Eu não posso, porra, porra Eu quase perdi a correda, né Eu também não sei Cuidado, porra Arrgh, que machuja de ficar Tá aí, tá aí, tá aí Tá aí, tá aí, tá aí Tô no bota Tô no bota Aonde, aonde, aonde Aonde? 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 Vai rapa Marca Marca a tua esquerda aí, Marca Desativador pronto e ativado Marca isso aí, marque aí, marque aí Pra essa porra aí, pra essa porra aqui no Brasil Agora marca aí, tio Mano Mano, tá aí, vindo mesmo no rosto, velho É a segunda vez que eu mato ele, mano Tá destruindo a... Deixa que durar, né Não, tem que ir, tem que ir Tem que ir pra caralho Tem que ir pra caralho Tem que ir ali, ô Porra, consegue deixar um drone Porra, nem foda, né Vamos ganhar Vamos ganhar Nossa, mano, eu dei um tiro na barriga dela Porra, consegue deixar um drone? Não tem que conseguir Não, não deixou um drone, logo tem viado Podia até o Flávio se deu uma coisinha ligada Aí eu dava um copo pra caralho Ah, foi mal Ganhar, ganhar Meu controle não vira pra aquele lado, viu Mano, eu nem imaginei, velho Que tinha um que é, mano Não, briga com quem? Quem vai de Twitch, porra Quem que é a Twitch? Briga com a Twitch Quem é que é o Thatcher? Eu não sou o Thatcher não Não, mas eu morri de babaca mesmo Eu morri de babaca mesmo Eu morri de babaca mesmo Eu sou um último branco, preto, azul, cinza Eu também, eu sou um último branco, preto, azul, cinza Morri porque eu sou branco, bro Porque eu sou branco Por isso que eu morri Ai, foda O Felipe perguntou se eu vou tá Ô, Marcio, você deu TK em casa Porra, nem foda, né, mano Você passou o WhatsApp da ele? Passou No, no, no No maluco que é o O banca é claro Ah, ele é branco, mano Relaxa Tá, eles vão ser agora Alguém, alguém tem uma dívida? Realmente vai no lugar Eles vão ensinar de novo Vai não perder a sala de escátulas, né? Eu vou bloquear ele E vou passar o número do Rafa agora Não, não, não Faz isso não, mano Na moral, velho Cadastrar o número do Rafa Passa o do Vitor Passa o do Vitor Não, tem selo 7D aí, né, mano É muito engraçado Passa o número do Vitor Vai cadastrar o número do Vitor em setor não? Nossa, imagina que engraçado É muito engraçado, velho Eu chego no palacão Lá do nada, tá ligado? 5 segundos pra vocês É só um mensagem Mano, eu chego um pinto de verdade Lá é um palo Ele gudeu um enorme Lá pro Vitor, mano Por que pro Vitor, né, mano? Por que não é pra mim, né, velho? Que que é isso, cara? Tá gravando, né, Rafa? Uuuuuh Tá gravando, tá gravando Eu gravo lá Me mamando Me mamando Me mamando Pô, batido Ah, vai tomar no cu Tô lá na puta que pariu Pô, tem que assar em tudo que é lado Marcio, pera aí, Marcio Pera aí, Marcio Desce aqui, desce aqui, rapidinho Você derrubou o desativador O desativador O desativador está segura agora Aí, é É na chama O desativador não está mais sob sua guarda O corno O desativador O desativador Calma, calma, calma Tem, tem Tem mais um lá Tem mais um lá Pô, pior que tem, né Mata aí também Mata aí também Pô, mas... Me dá a cobertura Vem carregando Carregando Ajuda aqui, ajuda aqui Opa, oi, oi Onde, onde, onde? Onde, onde, onde? Não, bate ali, porra Não bate na minha, porra Taca a porta aí Pô, mas tem um lá O desativador O sobrevivente Atirando granalas de PM Onde eu acho que a caveira está bom? Ah não, cadê o desativador aqui, viado Cadê a caveira? A caixa eu ia matar ela Porra, é que eu ia matar ela Porra, gg Pô, gg Ele não deixa nós Eu ia matar ela Ele fica com o desativador Que viado, mano Boa Eu deixei com o tio O que que eu macho deu no TK? Eu nem cheguei no TK Ele deu no TK no maluco lá mano O maluco entrou na frente dele, o tio meteu o tio sem dó Entendi, a gente vai matar mesmo o cara A gente tirou a boca dele mano Foi tudo no cu Tem que matar mesmo o tio Tem que perdoar não, porque perdoar é deus Eu não Cadê minha valk? Vai de bandit Eu vou de bandit Você quer em tio? Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Mano tem que bandit Tem que bandit Tem que bandit O que que ta acontecendo? Que merda que ta acontecendo mano O que eu to fazendo? O que eu to fazendo? Não reforça em frente o bagulho não Não reforça em frente Abre de 12 pra cá Essa aqui é só mesmo Carregador vossil Tocando Tem nem 12 nem vem em mim Não! Não! Vamos com o segundo TK Ah, ficou rapa Os irmãos localizaram uma bomba Proteja O cara é muito grande 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 10 segundos O cara é muito grande Porra, atirando maluco maluco não falando O cara é ativo nesse vetor O cara é ativo nesse vetor Os inimigos localizaram uma bomba Se eu falar que não me foi sem burra nenhuma Eu também não O cara é muito grande O cara é muito grande Você foi descoberto Achei essa arma a deixou Eu to cagando com vocês Suas mortas O Rafa, eu vou comer seu c** mano Na moral, você ta me enxando o saco Mano, só fala cara Que merda Ah, eu comecei a coar, você tá falando? Mas eu comecei a coar o meu nome, eu comecei a coar o meu nome Iniciando a contagem Cara, é slime, né? É uma olhada da T-Bag enquanto o drone Ouvido da T-Bag Ah, preciso fazer o olho à minha esquerda e direita, mano Aquela entra naquela porta, deu um olho, velho Oxi Mano, como é, rapaz? Mano, não entra na frente não, porra Passou um lá, pra esquerda Tem alguém na juneta, tem ideia? Não tem, mano, deve ter Deve ter foda Tá na varandinha, tá na varandinha Foi pra varandinha, vai, apareceu na porta aí Repare aí Ah, se tem um moleque morre da cravada Que merda, velho Tem um cara de rapel, tem um cara de rapel Tem um cara de rapel Aonde tá? Tem um cara de rapel, meu Deus do céu Vai por baixo, vai por baixo, Ju, vai por baixo Quebra a janela Tomou dois, já Tomou dois Você vai por baixo ou quer que eu vá? Eu não mato ninguém Ô, filha da puta, tem mais, tem mais, tem mais Não, não, pelo menos o que eu vi ali só tinha o Black Passa a calma, passa a calma Aqui, aqui, aqui Tá lá com o Marcio Bora lá, bora lá Tá spawnando uns bagulho no meio do mapa Tá, pô aqui pra mim Tava aonde, tio, aonde? Pegou você de frente? Não, mas você pegou por trás Não, mas sério, pegou por trás mesmo? Ah, eu tava de rapel Na frente que ninguém vai entrar Ah, tá de rapel Ah, o Nomad tá no L Morri Tá embaixo Tá no L Como eu tirinho? Entregou, que você gritinha aí É, tá no spawn não, tá? Ele tá ali, não tá quieto, pegou o Tachanka Faltam 10 segundos Porra, é sério, que ele pegou o Tachanka? Na moral que ele pegou o Tachanka Ah, ele vem pra caralho, velho Da onde, Rafa, da onde, da onde? Tá no bomb, porra Olha o esqueleto, Rafa Ah, na mente, ele caiu Porra, mas é que é o bomb fiato É, foi bom Ali Ela tava muito sempre em vida Vai, Marci Vai, Carre, furo Ah, nem fudendo que ela tava ali, mano Fui aí em cima, velho Pô, ela só tocou em cima Eu tô doendo Mano, como que ela entrou no bomb em mim, viu? Eu tava entendendo, não entendi Caralho, isso ele tá doendo Pô, ele tá doendo Ah, tô doendo Pô, tá ganho, velho Pô, é, vocês é muito nicho Eu ia fazer uma play bonita, mano Pro canal Vocês dá uma 10, seus puto Come meu cu, velho Come meu cu Eu como, cara Vem, aproveita que amanhã não tá em casa e vem aqui Não, não, eu me relaciono com o cara casado Me relaciono com o cara casado Ah, cara Poxa, eu me relaciono com vocês com a Rafa de todo mundo Eu acho que a Renan tá até É consolada aqui Ela tá com seu, vocês viram? Pô, vou ficar com o Rafa aqui Não, Rafa é só meu, não sei o que Rafa é só seu caralho, hein? Rafa Ô, mano, tá porra, tem que acabar Ô, velho, na moral, mano Se não acabar essa porra aqui agora Eu vou botar, velho Preciso fazer, não? Obrigado Alô, alô, até aí Agora é pra reforçar, fomento que ninguém quer reforçar Eu mandei uma mensagem pra ele mandar uma mensagem DEBORTEI APARENTE! Mas não, ele mandou uma mensagem Festa uns 5 segundos Você entra no Pixman, deixando sua mira, não leva a mal Bomba localizada pelos inimigos Irmãos Ah, não é isso, Paulo Irmão Os caras estão espertos Beleza Dispositivo preparado, observar a entrada Arnavia na passagem Afastar da área de explosão Eles acharam uma bomba Você sabe o que fazer Dispositivo preparado Observar a entrada Tá quieto demais Que pariu Armaria montada, deixo todos já virem Beleza Tá certo Boa Suck my dick Suck my dick A direita Atitudes vale mais que palavras O estado da ONU OU Caralho Vai lutar de ti, viado Ô Rafa Só na porta do grande Desce aí Você pega ele, cara Não tem, na porta do grande Escreve 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 Não tem Descredo O drone incomodão Veja se não tem a escola Não tem É pra direita É pra cima Escreve 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 Tem Beleza Vou te detectar se continuar nessa zona Eles te escurriam Tem não Só coloca Foda na cabeça. Acho que foi o Twitch que se matou na cabeça. Nossa... Entrei, me entrei. Fala nessa bolsa. Ah, nem fodendo que ta me batendo no ovo, macho. Fogo! Ah, não perde essa bolsa, não ganha. Essa porta de frente, hein, Winchers? Esse doco tem detalhe, caralho. Aqui? Uhum. Nossa, cara, gostei. Jogo, jogo fino, ó. Fica mais um negócio. Não tem dois, hein? Tá vindo aí, tio. Tá vindo aí, tio. Fica quietinho. Fica quietinho. Tira, entra no bomb, tio. Tira no bomb, eu acho. Ta no aranjo. Tira, tem dois minutos. Tira, vem, ali, 10 segundos. Tira a bullet,istena, que dois minutos Ai, do céu Obrigado Tempo esgotado Tempo esgotado Sai dele como vai GG moleque Chama não quer quando vai Não quer quando vai Caralho Ah tio Mas é nóis né tio Eu vou pegar e afundar minha outra Mas quando os alunos já afundam Tei eu